Haja o que houver, eu estou aqui Haja o que houver, espero por ti Volta no vento, oh meu amor Volta depressa, por favor Há quanto tempo já esqueci Porque fiquei longe de ti Cada momento é pior Volta no vento, por favor Eu sei quem és para mim Haja o que houver, eu espero por ti Haja o que houver, eu espero Haja o que houver, eu espero Eu sei quem és para mim Haja o que houver, eu espero por ti Haja o que houver, eu espero Haja o que houver, eu espero